Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bom, pessoal, semanalmente eu tô encontrando aqui nos comentários alguém me perguntando aonde que eu baixo os papéis de parede que eu utilizo no meu A51, né? Que é o celular que eu gravo vídeos pra vocês. É um celular muito bom e tô deixando aí o link na descrição do vídeo pra você que tem interesse em comprar um Galaxy A51. Super recomendo. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o aplicativo que eu utilizo pra baixar os papéis de parede pra utilizar aqui no meu celular, tá? O mais legal desse aplicativo, pessoal, é que lá você não vai encontrar só papéis de parede. Você vai encontrar toques de notificação, toques para o seu celular. Então, se você tá enjoado daquele mesmo toque de notificação aí do WhatsApp ou o mesmo toque do seu celular, você consegue baixar novos toques lá, né? Tem toque do iPhone, toque Motorola, Samsung e muitos outros. Então, você vai conseguir alterar e colocar um toque novo aí no seu celular. Bom, galera, antes de iniciar o vídeo, eu já peço que você já deixe o seu like aí. O seu like é o que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal pra vocês. Então, já taca o dedo aí no like se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações pra você continuar recebendo mais vídeos aí no seu celular. Célular na tela aí pra vocês. Vou abrir aqui a minha gaveta de aplicativos pra mostrar qual é o app que eu uso pra baixar os meus papéis de parede, toques para celular, toques de notificação. Ele tá aqui na tela. É um aplicativo bem conhecido. O nome dele é Zetigen, tá? Tô deixando o link dele aí na descrição do vídeo pra vocês. Clicando no link de download, você vai ser direcionado para o meu site. Chegando lá, é só arrastar para cima. Lá embaixo você vai encontrar o botão pra baixar o aplicativo, tá bom? Então, é só abrir aqui o app. E olha só o que você vai encontrar aqui no aplicativo Zetigen. Papéis de parede, vídeos de papéis de parede, né? Que são aqueles papéis de parede animados. Todos, toques, sons de notificação. Então, tudo isso você vai encontrar em um único aplicativo. Não vai precisar você ficar baixando um monte de aplicativo. Primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês os papéis de parede, tá, pessoal? Olha só a quantidade de papel de parede. Um mais top do que o outro, pessoal. É aqui que eu baixo os meus papéis de parede. Eu tenho esse papel de parede aqui, ó, que eu já até enviei para o inscrito. Eu tenho esse aqui também, que eu gosto bastante, tá, pessoal? Então, tem vários papéis de parede aqui. E um dos pontos negativos do aplicativo é exatamente isso aqui, né, pessoal? O desenvolvedor do aplicativo colocou mais anúncios aí. Então, tá meio chato, mas nada que te atrapalhe tanto a utilizar os papéis de parede que você vai encontrar aqui no aplicativo, beleza? Olha só, aqui na parte de cima, você tem a opção de categorias. Então, você tem várias categorias aqui. Animais, anime, logos, design. E muitas outras categorias. Tem também aqui a parte de papel de parede premium, beleza? Aqui nas categorias, você vai encontrar muitas opções de papel de parede. Então, para definir um papel de parede aí no seu celular, é muito simples. É só clicar em cima do papel de parede que você escolheu aí. E aqui embaixo, você tem essas opções aqui, ó. Para você compartilhar, tem essa setinha aqui, tá bom? Onde você já pode definir o papel de parede direto aí na sua tela inicial ou na sua tela de bloqueio. Aqui na parte de baixo, você vai encontrar em alguns papéis de parede a opção de salvar. Mas não precisa você baixar o papel de parede aí no seu celular. Eu já vou te dar uma dica bacana. Olha só, aqui nessa tela, você encontra esse coraçãozinho, tá vendo? Então, se você clicar aqui, você vai adicionar na pasta de arquivos, né? De papéis de parede salvos. Então, você não vai precisar baixar os allpapes aí no seu celular, enchendo a memória do seu dispositivo. Você deixa aqui na nuvem do aplicativo. Beleza, galera? Então, como eu falei para vocês, se você clicar nessa setinha, você tem todas essas opções aqui. E aí, para você encontrar a pasta de papéis de parede salvos, é muito simples, ó. Vamos esperar aqui passar esse anúncio aqui. Clica aqui para fechar. Você clica aqui nas três linhas, ó. No canto superior esquerdo da tela. E aqui, você vem até a opção de salvo. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó, você vai encontrar todos os papéis de parede, sons de notificação que você adicionou, é que você clicou ali no coraçãozinho, né? Então, você acabou adicionando aqui na aba de salvos. Então, para você definir, você vai fazer a mesma coisa. É só você clicar em cima e aí você vai ter as mesmas opções. Suponhamos que você tenha um Samsung Galaxy A51, assim como eu. E aí, você quer achar aí os papéis de parede originais do seu celular. É muito simples. Você vem aqui, ó, na opção de papel de parede. E aqui em cima, pessoal, vocês têm uma barra de pesquisa. Então, se você colocar aqui, ó, A51, já vai aparecer aqui todas as opções para vocês. Ó, de papel de paredes, a gente tem aqui 51 alpipes para o A51, 5 toques e também 4 sons de notificação. Tá bom? Se você clicar aqui, ó, em papéis de parede, olha só a quantidade de papel de parede que você tem aí para o seu A51. Do mesmo jeito, vai funcionar para outras marcas. Se você tem um Motorola, é só você colocar aqui o modelo do seu celular e aí já vai aparecer sons de notificação, toques, tá? Tudo originalzinho aí do seu celular. Então, é só utilizar. E como eu falei para vocês, aqui você não vai encontrar só papéis de parede. Olha só, tem vídeos de papéis de parede, né, que são os alpipes animados. Tem também aqui a parte de toques. Então, se você quer, suponhamos aí, um toque do iPhone, né, iPhone 12 aí no seu Android. Olha só, aqui você vai encontrar papéis de parede, vídeos de papéis de parede do iPhone 12, toques do iPhone. Se você clicar aqui em toques, ó, tem também a lição de notificação, vai aparecer diversas opções de toques aqui para você, tá, pessoal? Então, é só você escolher aqui qual toque que você quer e definir aí no seu WhatsApp, no seu celular. Então, o vídeo foi esse, galera. Eu espero muito ter esclarecido aí a dúvida de alguns inscritos aqui do canal, né, que estão sempre perguntando aí aonde que eu baixo esses papéis de parede. Tá aí, é aqui do aplicativo Zet. O link do aplicativo tá aí na descrição do vídeo pra vocês. Esse aplicativo aqui é muito top e eu considero o melhor aplicativo de papel de parede. Se você conhece outro aplicativo, deixa o nome aí embaixo. E eu quero pedir a sua ajuda. Deixe o seu like aí se você quer continuar vendo esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu não trago muitos vídeos de personalização porque a galera não curte muito aqui no canal. Se gostasse, eu traria mais vídeos assim pra vocês. Então, deixa o seu like se você é novo aí, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!